Eu sou a Eira, a igreja. Eu queria apresentar aqui mais e agradecer a todos os que estão assistindo a organizar também. A todas as pessoas que vão tocar. A gente tem hora que eu estou aqui agora e vai estar compartilhando esse dia com vocês. Acho que eu vou ter uma organização de hoje. Enfim, a gente vai tocar agora uma música de uma banda que eu tenho que fazer o melhor. É, é prazer. Esses são as polhas de rir, não deixa eu colocar em fora aindala! Olha uno,than eu,compo,compo. Uma população das batomologia SLAMY O Namão da França Não, não! Na Sasha Estivarca! Corteov Corteov! Música Cabral, os CDF words do ordenador Música Cravete competendo Na Sasha Estivarca! Na Sasha Estivarca! Corteov Corteov! Música Tchau, tchau, tchau.